Tá começando Mega Tupidão 003, tá, bebê? Mega Tupidão do Chapadão, só putaria, tá? Quiser contratar, ó, só chamar Jandão Produções e Eventos, meu empresário 9640-0058, 9640-0058 Começar com a putaria do jeito certo! Vambora, vambora! Tá começando, tá, bebê? Ele pique! Vambora, vambora, tá? Vem! Chama! Vai! Então vai pegar visão! Então vai pegar visão! A partir de agora é ritminho do Chapadão! Vamo nessa, vamo nessa, hein? E aí? Aí, meu mano, tem milso! Só lançando a trava pro CHP! Caralho! Vem que vem! A partir de agora eu fudoso começo, meu mano, tem milso, tá? Aí, mulher! Seja bem-vinda, porque meu mano, tem milso, vai mandar pra fuder! Caralho! Gente, tem milso no CHP! Ele que estourou essa! Chapadão! Vem te Chapadão, é coelho, tá? Vem te Chapadão, não tem como! É só pro meu mano, tem milso! Caralho! Aceita se quiser! Meu mano, tem milso, tá aí! O cara apareceu! Aê! Do CHP pro mundo! Caralho! Eita puta que pariu, né? Isso aqui é o Chapadão, neguinho! Muita putaria, muita prostituição, sem moderação! É! DJ The News! DJ Jonathan! DJ 2K! Caralho! 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 Trembala ootheago silvestre! Os alemão peida! Peita pra caralho, porra! Vamos né, vamos né, sempre solta, tá começando, tá, bebê? Se solta, ó, vambri, vem, 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 vem É o vício, é o vício, é o vício Vamos né, vamos né, sempre Esse é o DJ The Nilson, frente da sacanagem Paz, que lugar é esse que ela tá cheio de tesão No chapadão, no chapadão Ela que que ela é boa lá em cima da piroca É aonde? Lá na maloca Ela senta na piroca e fala que se foda a crise É lá no vinte, é lá no vinte Tem um lugar que ela chega sentando e não faz pose É lá na torre, é lá na torre Ela quica na piroca do jeito que eu sempre quis É aonde? Final feliz, final feliz Ela mama, ela quica, ela faz o meia-no É lá no job, é lá no job Ela dá pra todo mundo e fala que tirou uma onda É lá na bomba, é lá na bomba Tem um lugar que ela chega e tem fama de piranha É na Mayama, é na Mayama Ela quica no peru amassando o meu saco É lá na Vasco, vai, é lá na Vasco Tem um lugar que ela chega e é o terror das fiel Na Coronel, vai, na Coronel Ela dá de frente, ela dá de lado Essa mina dá descosta, é aonde? É lá na cova, é lá na cova Tem um lugar que os cara mete a picar nela sem dó É aonde? É no gogó, vai, é no gogú Safada Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Thiago Silvestre Com o peito cheio de lançamento Vambora, vambora, só tá começando, tá, bebê? A tropa dos clínicos aí, tá? E aí, Michel Helzinho E aí, MT Vambora, vambora, tá? E aí, LC DJ Daniel tá aí, tá, bebê? PT da toa Reparazão E aí, Felipe Ai, droga Na piroca desce Desce no macetinho Ai, droga Sobe no macetinho Ai, droga Na piroca desce Desce no macetinho Ai, droga Sobe no macetinho Tchaca Joga pro patrão, joga pro gerente Joga pro patrão, joga pro gerente Toca, chaca, 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 vem garotinho Toca, chaca, 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 vem garotinho Vem delizando devagar, vem cachota Tu sabe que eu faço como tu gosta Nós já vale pra tu não se envolver Macapá nos fudê, macapá nos fudê O que? 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 Caralho, essa é foda, tá? Então vai sensualizando, vai Fica de quatro na minha frente Piranha se solta, solta pombolado na bunda dessas gostosas Solta pombolado, vamo né, vamo né, sem E aí, Juninho Se solta, vai, vai, vai Fica de quatro na minha frente Piranha se solta, solta pombolado na bunda dessas gostosas Solta pombolado na bunda dessas gostosas Bota o cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, cê se te rebola Solta pombolado na bunda dessas gostosas Passa, roça, passa, roça Vai jogando a chota, cê se te rebola Solta pombolado na bunda dessas gostosas Bota o cabelo no chão, vai Bota o cabelo no chão No chão, no chão, no chão, no chão No chão, vai No chão, no chão O que é isso aí? Solta, solta pombolado na bunda dessas gostosas Só tá pombolado na bunda dessas gostosas Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Xerequinha Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Vai roubar meu macho? Mas que doideira Se trepar melhor você leva a brincadeira Vai roubar meu macho? Vai roubar meu macho? Mas que doideira Se trepar melhor você leva a brincadeira Oh, novinha Oh, oh, novinha Hoje eu vou pegar você Escondidinho Embrazado de balinha Novinha, oh, oh, novinha Escondidinho Hoje eu vou comer você Embrazado de balinha Me fode e me taca vara O Gigi do baile Bate a pica na minha cara Me fode e me taca vara Vai Dênis Me bate a pica na minha cara Olha o pontinho entrando na tua mente, vai! Sensualizando, tá, bebê? FULKMAL No Skank eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua maluca, toma perua maluca No Skank eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua maluca, toma perua maluca Olha novinha, barate gracinha, tu mexe que é santa mas gosta de vara Vai, 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 vai Toma 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 Tom Mas encontrando Esse é o BJ E eu sou Na frente da sacanagem Vou ficar na base vendo você jogar xereca Vai Hoje é mequizada Vai subir 70 Hoje é mequizada Vai subir 70 Tranquilão na onda vendo ela jogar xereca Tranquilão na onda vendo ela jogar xereca Devaga tu abre as pernas vai Abra as pernas Meu meiota tá apontado E o meiota através Devaga tu abre as pernas vai Abra as pernas Meu meiota tá apontado E o meiota através Tenta passar sarra Tenta passar sarra Tenta passar sarra Chota na ponta do lepo Eu sento em rebalo No chão vai DJ Ricardinho É outra parada Desce arrastando a bunda Desce arrastando a bunda Desce arrastando a bunda Desce 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 Arrastando a bunda Desce arrastando a bunda Desce arrastando a bunda Desce 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 Arrastando a bunda A sequencia só sequencia sobe 70 balé Sequencia do Vapu, Vapu Sequencia do Bugado Vapu, 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 Vapu Vapu, 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 Vapu Caralho Os pau no cú falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Thiago Silvestre Com o peito cheio de lançamento Que isso é Ah Bota a calcinha de lado, Gm no JR lá na minha treta Vai, vai, J-R Lepo J-R, vai, J-R Toca na minha buceta, vai Toca na minha buceta, vai Bota a calcinha de lado, vai Toca na minha buceta, bota a calcinha de lado Vai, toca na minha buceta Bota a calcinha de lado, vai Toca na minha buceta, vai Vai, já 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 vai Tratado o chapá tá passando Tá passando, tá passando Faz barulho, por favor Vai, já vai Vai, já vai Vai, já vai Quero que botar na chuta hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro,ué bota a mão na minha boca Na sequência do machuca kon machuca 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 mente a caperouca seu filho é da puta machuca 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 ment a caperouca seu filho é da puta Olha que mina safada, olha que mina safada, olha que mina safada, olha que mina tarada Ela quica, machuca minha vara, ela acerta, machuca minha vara Vai trapa do chapadão, quero que botana chuta Chuta, 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 chuta Hoje só um pouquinho Machuca, 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 machuca Me troca peruca, seu filho da puta Trapa do chapada, tá passando, tá passando, tá passando E ai meu bando de mil, 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 Só lançar as bravas pro CHV. Vamo nessa em! Vai pro que sou Nona Jota, Pro cima da meu amigo, A Udenilson adora. Vai pro que sou Nona Jota, Pro cima da meu amigo, O Jonathan adora. Vai pro que sou Nona Jota, O vale do Chapadão, E pra meu pau de limpar. Vai pro que sou Nona Jota, Pro cima da meu amigo, O Jonathan adora. Vai pro que o Padinho adora. Vai pro que o PT adora. Vai pro que sou Nona Jota. Vem na via que tá gostosal, Vem que sou na série com o garoto, Na piroca no teu marital. Vem que sou na série com o garoto, Na piroca no teu marital. Vai pro que sou Nona Jota, Pra bater na série com o bonita pra Zatão. Vem que sou na série com a garota, Na piroca no teu marital. Vem que sou na série com o garoto, Na piroca no teu marital. Vem que sou na série com o garoto, As novinhas, As novinhas, As novinhas, As novinhas, As novinhas, Descem até o chão. Desceu até o chão. Desceceu até o chão. Ai 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 Vai descendo, vai descendo A novinha do Chef a Dom tá na onda do fode Daê Jorge tamo junto hein, viado Fod Fode... 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 A novinha do chapadão tá na onda do Fode... A novinha do chapadão tá na onda do Fode... É tudo puta Tá com balas É tudo puta, 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 tá com balas, caca Então vai no chão, senta com você, então Ela fica de quatro e eu fico maluco, ela fica de quatro e eu fico maluco, dá a mão na Aponta pra tua amiguinha xeroquinha malvada E aí, Dolin? xeroquinha 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 doing taia Olha só menino, olha só menino DJ Dolin vem comendo, tem a saquinha tua novinha Olha só menino DJ Dolin vem comendo, tem a saquinha tua novinha É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha aqui da Lapa na onda do Ford Sequência do voca Dom Sequência do va-va-vo va-vo-va-vo-va-vo-va-vo-va-vo-va-vo-vo-va-vo-va-vo-va-vo-vo-vo-vo-vo Luixão vai! 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 Toma! 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 Vace com o bucetão! Sobe o co lucetão! Vá! Gosta a poder nisso que tu tem disposição Puvá, puvá... Sustenta vai Se você for que é o plato Puvá, puvá, puvá Puvá, puvá, puvá Puvá, puvá, puvá Puvá, puvá, puvá Prembala o Tiago Silvestre, pô Os alemão, pêda Pêda pra caralho, pô Pua, puvá, puvá Pugun, pão, p щоб Pugun, pups, 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 pups Pujun, puvun, pups, pups Pugun, pups, pups Antes de você botar Lepo Vem me chupar Vem me chupar Vem me chupar Vem me chupar Vem chupar Lepo se chunta Vem chupar Lepo se chunta Vem me chupar Vem me chupar Eu gosto assim É bom ver isso A sua linguada A tua linguada A tua linguada A tua linguada Vai chupar minha boca Vai chupar minha boca Vai chupar minha boca Vou chupar agora Agora é contigo dá Só pra firme, mete tudo, bota, bota sem parar Só pra firme, mete tudo, bota, bota sem parar Só pra firme, mete tudo, bota, 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 bota sem parar Mais uma fábrica de sucesso aqui vai parar tudo, pega a visão Eita puta que pariu né? Isso aqui é o chapadão neguim Muita putaria, muita prostituição sem moderação DJ The News, vou nem falar nao Deixa esses caras tocar pra tu ver como é que a espiranha fica Quer ver ela fica toda molhadinha Chega no ouvido dela e fala assim DJ Denilson tá aí, mulher É o pique, é o clima Cabelo disfarçado, AR camuflada Tá com três soldados cheio de piranha do lado no baile Aqui da torre ele chama atenção Para de cantinho, pique e atração DJ Denilson é pica, ele é porra louco Tá comendo boceta igual troca de roupa Tem, 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 toma O feijão é pica, ele é porra louca Mano pitch é pica, ele é porra louca Tão comendo boceta igual troca de roupa O novinho é pica, ele é porra louca MT é pica, ele é porra louca Tão comendo boceta igual troca de roupa Essa é a tropa que não para de me instigar Essa é a tropa que não para de me instigar Pra tudo chapadão e já quero dar É o bicho, é o bicho, é o bicho Chama, chama, vai, até aí embaixo, vai Chama sua amiga pra sentar na pica Se ela for fedorenta, chama de nojenta, vai Tremala o Thiago Silvestre, pô Os alemão peda, peda pra caralho, porra O morador já passou a visão Que hoje no chapadão vai rolar balão Maloca, maloca, minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou Maloca, maloca, minha mão no teu corpo Desce gostoso e diz quem te pegou Quem te pegou, quem te pegou Quem te pegou, quem te pegou Quem te pegou, quem te pegou Não vai descer, não vai descer, não vai descer Olha só, olha só, olha só mano Acendeu uma luz aqui agora Piranha! Toma, 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 toma. Bobapaf! Ai, 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 ai! O Morador já passou a visão, que hoje no Chapadão vai rolar balão Ela vai até o chão na sequência do Chapadão O DJ do baile tá tocando E as meninas escorregam Ela senta por cima gostoso Na sequência do Sete Trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do Sete Trepa O chão vai Vai gostosa não, para Vai, vai, vai Trepa Sete 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 Trepa Trepa Sete 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 Trepa S Na sequência dulce de trepa Ela senta por cima gostoso Ela senta por cima gostoso Na sequência dulce de trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência dulce de trepa Alô novinha que vem toda Produzida de provalitude Atenção do FOD 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 O DJ no baile ta tocando E a menina escorrega Ela senta por cima gostoso Na sequência dulce de trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência dulce de trepa Só não pode encostar no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado E ae da ronda baseado Qual é garota? Se liga doidona Se liga doidona Vai piar aqui na Lapa Vai fumar da planta Vai foder gostoso Na onda da maconha Vai piar no escondidinho Vai fumar da planta Vai foder gostoso Na onda da maconha rail lá Vai piar nos brasileiros Vai fumar da planta Vai foder gostoso Na onda da maconha Essa quebrou, tá aqui na lava Beidinha pra fuder Beidinha pra fuder Beidinha pra fuder Fode, fode 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 Fode com vapor Mamarões atividade Mas e tu quer o dolinho? Aguarda acabar o bairro Fode, fode com vapor Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu vazio Tão natural, transando noite e dia Mas que menina louca Me deixa tão de boa Quando tu vem rebolando por cima Sensualiza, vai! Essa energia, transando com a doida É, mas se pá, tu tem que me mamar Ah, ah, ah Quando tu vem calhar Me esconde ele na boca Vamos fuder Então cá pra cá Se a putaria O de Neu Se convida Vamos fuder Então cá pra cá Didi, pentei Comito suas amigas Vamos fuder Então cá pra cá Brota no chapadão Junto com as suas amigas Vamos fuder Então cá pra cá Brota aqui na torre Junto com as suas amigas Vai, 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 vai Fica doidona Vai, vai, vai ficar doidona Leco Vai ficar chavada E aí, parazão No final de tudo Vai, vai, vai entrar na vara Vai, vai entrar na rula Vai, vai entrar na pipa Vai fuder a noite toda Vai, vai entrar na vara Vai, vai entrar na rula Vai, vai entrar na pipa Vai, vai fuder a noite toda Vai, vai entrar na vara Vai, vai entrar na rua Esse é o DJ The Nilson Oh, oh, oh Frente da sacanagem E é BR da Tijuca Tamo junto, hein, viado Essa aqui é foda Não tem jeito Vamos nessa, hein É porque eu falo pra você Amiga Que popozão Quando tu chegar na matinha Causa confusão Então vai jogar E vai balançar Então vá jogar e vá balançar Esse teu popotão Então vai jogar e vai balançar Então vai jogar e vai balançar Esse timão Então vai jogar e vai balançar Então vai jogar e vai balançar Esse timão O timão Tremala o Thiago Silvestre Os alemão beira Beira pra caralho Então vai jogar e vai balançar Então vai jogar e vai balançar Esse timão Esconde 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 Esconde, 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 esc Depois vou mandar tu vazar O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu Pome cu, pome cu, pome cu, pome cu Índio come chota Pome cu, pome cu, pome cu, pome cu Índio come chota Índio come cu Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu Eu boto no cu, piruça na boca Eu boto na boca, piruça no cu Rebola, rebola com a taz amiga O tamanho da minha pica deixou a novinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Naturalmente vai ficar De novo que essa aqui tá parando o baile todo Vamo nessa, vamo nessa hein Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Naturalmente vai ficar Naturalmente vai ficar Eu me remejo muito Eu me remejo muito Eu me remejo muito Eu me remejo muito Toma, toma, toma essa vagabunda Toma, toma essa vagabunda É ela que que anda Tu vai descendo até o chão Até o chão Tu vai descendo até o chão Até o chão No bariço do Chapadão Pega a visão Toma, toma essa vagabunda Que isso txereco Toma, toma essa vagabunda Toma, toma essa vagabunda Que isso txereco Mas a vacção da puta É sentar na vida Mas a vacção da puta Isso tá taradão, que não dá de bobeira Só na muçeta, só no botão Fica a vontade no baile do Chapadão Só na buceta, eu te enguiço Fica a vontade que esse é o J.D. dentro Só na buceta, só no botão Fica a vontade com o beat Chapadão Tem bala ao Tiago Silvestre, pô Os alemão penda, penda pra caralho Não, só dá um tempinho, só Desce com o bucetão, rebola com o bucetão Mostra poder nisso que tu tem disposição Desce com o bucetão, rebola com o bucetão Mostra poder nisso que tu tem disposição Vem, 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 vem Essa aqui é foda, tá, bebê? Essa é foda, tá? Mina, se você tiver a toa, me chama pra foder Mina, se você tiver a toa, me chama pra foder Minha, se você tiver a toa, me chama pra foder Minha, se você tiver a toa, me chama pra foder Minha, se você tiver a toa, me chama pra foder Diretamente do Chapadão, sem neurose Esse DJ é bravo D-D-D-N-U-SIM, D-D-D-N-U-SOM Vem, vem, tá doitado, meu oitão Vem, vem, tá doitado, com pressão Fé aqui no Chapadão Fé aqui no Chapadão Fé aqui no Chapadão Vem, vem jogando assim Chequinha Pra cima de mim Vem, vem, esse jeitinho Chequinha Pra pecar no chão Chequinha Vem jogando assim Pra cima de mim Chequinha Piranha Sabe que o Daniel sou do Chapadão Te comeu Te jogou no quarto E te botou de quarto Você tava loucão E o Daniel sou te fudeu E aí? Pra ficar melhor Fumar um balão Vai descendo na pica Que eu tô embrasadão Vai descendo na pica Que eu tô embrasadão Vai no chão Cê tá gostosinho Mostra pro Daniel Que tu faz o quadradinho Vai no chão Cê tá gostosinho Mostra pro Daniel Que tu faz o quadradinho Desce com o bocetão Sabe com o bocetão Mostra pro Daniel Que tu tens disposição Desce, desce Desce com o bocetão Sabe com o bocetão Mostra pro Daniel Que tu tens disposição Desce, faz cara de puta Desce, faz cara de puta Desce, faz cara de puta Desce, desce com o bocetão Desce, faz cara de puta 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 Delicinho me fode Delicinho me fode Desce, desce Delicinho me fode Desce, faz cara de puta Desce, faz cara de puta Desce, faz cara de puta É o vício, é o vício, é o vício E aê Luquinha Vamo né, vamo né Alô tropa da Coda Vermelha Bem, bem, bem Bota a calcinha de lado Taca na minha buceta Vai, toca na minha buceta Vai, toca na minha buceta Vai, toca na minha buceta Bota a mão na ne piro Bota a mão na ne piro Bota mata, mata, mata Mota a mão na ne piro Vem, 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 vem Vira bundinha pros cria Vira bundinha pros cria REBOLA 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 Trem bala o Thiago Silvestre po tris alemão pena pena pra caralho cau Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Posso ter acabado de gozar, posso ter acabado de gozar Mas sua xerequinha não deixa minha piroca amolecer Tudo bem sei que tá no afim, a Pepe é carizinha, muito cheirosinha E também sei que é nossa foda Tamo junto, Fernandinho B20, não tem jeito, tá? Já pode acolher E quando tu me vê na pista, cê dá duas piscadinha Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Desce, desce xerequinha, sobe xerequinha, vai com a xerequinha, começa a fuder Desce, desce minha novinha, sobe minha novinha, vai com a xerequinha, bota pra fuder Desce, desce xerequinha, sobe xerequinha, vai com a xerequinha, começa a fuder Desce, desce minha novinha, sobe minha novinha, vai com a xerequinha, bota pra fuder Quando tu me vê na pista, cê dá duas piscadinha Tu já quer ter certeza que eu quero te comer Mais uma fábrica de sucesso, MCMT, tá? Escuta esse nome aí, moleque brabo Ela deu tchauzinho com a bunda, hoje ela quer me conquistar Rebole essa bunda, deixa eu sarrar Rebole essa bunda, deixa eu sarrar Deixa eu passar a ponta do bico do jua Deixa eu passar a ponta do bico do jua Deixa eu passar a ponta do bico do jua Deixa eu passar a ponta do bico do jua Hoje tu quer me conquistar novinha, deixa eu te falar Bota a mão no joelho e pina o rabitão Bota a mão no joelho e pina o rabitão Bota o dedinho na boca e vai fazer na posição Agora eu vou passar sarrando no teu rabitão Agora eu vou passar sarrando no teu rabitão Agora eu vou passar sarrando no teu rabitão Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da bico do jua Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o pente vazio Logo eu, Thiago Silvestre, com o pente cheio de lançamento Vai menina, quebra por cima Vem por cima Vai menina, quebra por cima Esse é o DJ The Nilson Frente da sacanagem